Música Tão combatido, eu jamais vencido Música Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Dos gramados e milas gerais Temos páginas heróicas e mortais O seu, seu querido Tão combatido, eu jamais vencido Música